Ei, ei! Bora, para tudo! Que mané de príncipe que nada? Bora festar! Que mané de príncipe, eu quero um novo mal Quero um bandido, um amor escondido Tudo certinho, que graça tem Fazer coisa errada é melhor, meu bem Eu quero é voar, eu quero é beijar Namorar escondido, emoção a perigo Amor a som da pele, você vai ver O quanto é gostoso, sem ninguém saber A caçada começa um novo mal Cuidado, amor, que o tiro é fatal Que mané de príncipe, eu quero um novo mal Quero um bandido, um amor escondido Tudo certinho, que graça tem Fazer coisa errada é melhor, meu bem Eu quero é voar, eu quero é beijar Namorar escondido, emoção a perigo Amor a flor da pele, você vai ver O quanto é gostoso, sem ninguém saber A caçada começa um novo mal Cuidado, amor, que o tiro é fatal Que mané de príncipe, eu quero um novo mal Quero um bandido, um amor escondido Tudo certinho, que graça tem Fazer coisa errada é melhor, meu bem Que mané de príncipe, eu quero um novo mal Quero um bandido, um amor escondido Tudo certinho, que graça tem Fazer coisa errada é melhor, meu bem Que mané de príncipe, eu quero um novo mal Quero um bandido, um amor escondido Tudo certinho, que graça tem Fazer coisa errada é melhor, meu bem Que mané de príncipe, eu quero um novo mal Que mané de príncipe, eu quero um novo mal Que mané de príncipe, eu quero um novo mal Obrigado.